Afinal, professor, no caso do assassinato ocorrido na Festa do Mastro aqui em Sergipe, na cidade de Capela, como fica a responsabilidade criminal dos demais envolvidos naquela briga generalizada e que culminou com a morte do senhor Denilson Marques Mello? Minhas superalunas, meus superalunos e também você que sempre prestigia nossas publicações. Mas, excelente pergunta para discorrermos na aula de hoje. Aliás, o episódio falando do assassinato na Festa do Mastro gerou uma série de desdobramentos e interrogações importantíssimas que precisamos aprofundar. Mas você, você mesmo, que também participou daquela confusão, muito cuidado, pois você pode ser tipificado no crime de rixa, previsto no artigo 137 do Código Penal e qualificado pelo resultado morte. Ah, como assim, professor? Pois é exatamente isso. Mas, professor, eu não matei ninguém. Como é que eu posso ser responsabilizado de alguma forma por esse resultado? Bom, esses detalhes você somente vai saber assistindo a aula até o final. Portanto, como nós já vamos começar, não se esqueçam, nossos canais no YouTube e no TikTok pertencem a vocês. Eles foram desenvolvidos para te dar suporte, para te ajudar a entender com mais facilidade os segredos do direito penal. Assim, se vocês ainda não estão inscritos, se vocês ainda não nos seguem, vão, se inscrevam em nossos canais e façam parte desse projeto de democratização do direito penal. Mas, claro, também ativem o sininho e as notificações para vocês serem informados assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like. E, turma, não mude de canal, porque o nosso novo episódio começa já já. É rapidinho, daqui a 10 segundos, logo após a vinheta de abertura. Então, vamos lá. Indo diretamente ao assunto, nós, no episódio anterior, ao dissertarmos acerca do assassinato na festa do mastro, demos ênfase à questão da influência, da embriaguez, na imputabilidade penal do sujeito acusado de ter praticado o crime de homicídio. Inclusive, o link encontra-se aqui abaixo, nas descrições do vídeo, para você que ainda não assistiu, para que você possa maratonar na sequência. Porém, na aula de hoje, trataremos de um desdobramento do mesmo caso, mas, agora, buscando determinar o possível enquadramento das demais pessoas que se envolveram na briga, naquela confusão generalizada. Nesse sentido, precisamos, de imediato, nos deslocar para o artigo 137 do Código Penal, que define o crime de rixa. E, meus alunos, por favor, não me envergonhem no tribunal pronunciando o nome do crime incorretamente. Atenção! O nome do crime não é rixa, tampouco rincha. Por favor, para, esquece! A pronúncia correta é rixa. Pronto! E, se vocês ouvirem alguém na área jurídica falando em rixa ou em rixa, vocês já sabem que essa pessoa não foi aluna do superprofessor Santiago. Mas, retornando ao assunto, professor, afinal, o que caracterizaria o crime de rixa? Em linhas gerais, podemos dizer que o crime de rixa é definido como uma grande confusão, uma briga mesmo, que envolva ao menos três participantes, que precisam estar em vias de fato, se agredindo mutuamente. Tal conduta é punida com pena de detenção, de 15 dias a dois meses ou multa. E observem que, para os doutrinadores mais tradicionais, a rixa necessariamente precisa surgir de modo espontâneo, do nada. Ou seja, ela não pode ter sido marcada antecipadamente, conforme nós vemos casos de brigas de torcida de futebol, se é que nós podemos chamar essas pessoas de torcedores, e que são programadas, inclusive, através das redes sociais, com lugar determinado e horário pré-estabelecido para acontecer. Para esse segmento dos estudiosos do direito penal, infelizmente, não seria possível tipificar os envolvidos no crime de rixa, restando seu enquadramento na contravenção penal, de vias de fato, nos termos do artigo 21 da LCP, Lei das Contraversões Penais, ou, conforme o resultado que venha a ocorrer, pode ser tipificado individualmente nos crimes de homicídio e lesões corporais, previstos, respectivamente, no artigo 121 e 129 do Código Penal. Mas, professor, logo no início da aula, o senhor teria dito que as pessoas que participaram da rixa, da briga, poderiam ser, de certa forma, responsabilizadas pelo resultado morte. Explique isso direitinho para a sua turma. Com certeza, meus alunos. Observem que o parágrafo único do artigo 137 determina que se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, que devemos traduzir como de natureza grave ou gravíssima, aplica-se pelo fato de ter participado da rixa a pena de detenção de seis meses a dois anos. Mas percebam que a punição aqui de respeito ao simples fato de ter participado da rixa e que da rixa teria havido resultado morte ou lesão corporal de natureza grave ou gravíssima de alguém. Portanto, aquelas pessoas que eventualmente venham a ser identificadas e que, segundo relatos, também se envolveram na confusão, provavelmente serão tipificadas, contudo, no crime de rixa, em sua modalidade qualificada. Por fim, é imperativo ressaltarmos que no caso da rixa qualificada não há relação entre o resultado e a sua conduta. Em outras palavras, como no caso não fui eu quem causei a morte, eu estou sendo punido apenas por ter me envolvido em uma confusão que resultou no assassinato de alguém. Tendo sido identificada a pessoa que, de fato, praticou a conduta, ela, sim, deverá ser responsabilizada pelo crime de homicídio e também por ter participado da rixa. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembrem, se vocês ainda não estão inscritos em nossos canais, vão, se inscrevam e já vão deixando seus comentários e as dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham sinceramente gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima superaula.